Música Jesus, pregadores do assalto, voltando na serra! Bombando na serra, a nossa TV online, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Música Sábado, segundo dia de Motoneve e nós estamos aqui, bombando na serra! São da onde? Palhoça! Teu nome, por favor? É Jean! São daqui de Lages, né? Sim! Teu nome? Marcos! O que você está achando do evento? Espetacular! De que motoclube você vai estar? Motor Metal, de Lages. Tem dois de fora, que eles ainda não chegaram, mas estão aí, extraviados aí. Motor Metal, bombando na serra! Da onde que você é? Balneário Camboriú. O que você está achando do evento? Muito bom, acabei de chegar, top, pessoas bonitas, muito legal. Vem com quem? Vem com a minha esposa, Paloma. Paloma, e teu nome? Vinícius. São daqui? Sim, somos daqui de Lages mesmo, da cidade. Teu nome? Adenilson. O que você está achando do evento? Ah, o evento está ótimo, né? Melhor, dois anos, três anos sem ter mais o evento agora, voltando aí. Bem animado, bastante gente bonita. Está bem legal o evento mesmo, está 100%. Então, a gente está vivendo agora o 25º Motoneve. É uma edição mais do que especial, porque a gente vem numa retomada depois de dois anos de pandemia. E o Motoneve é um dos eventos, que são mais de 100 eventos parceiros, do Serra Catarina. Este ano está na quinta edição. O Serra Catarina é um festival de inverno, que integra os 18 municípios da Serra Catarinense, e que vai ter 62 dias de programação, e que você que é da Serra Catarinense, ou que visita a Serra Catarinense, vai poder usufruir de mais de 100 eventos e atrações. E o bacana, você pode se programar. Basta acessar o nosso site, que é o serracatarina.com.br, ou as redes sociais, arroba festival de inverno, tanto no Facebook quanto no Instagram. Quinto Serra Catarina Festival de Inverno 2022, com você, Bombando na Serra. Eu venho de Caxias do Sul. Teu nome? Cláudio Silva. O que você está achando do evento? É a primeira vez que eu venho do evento, nós viemos com um grupo aí, temos quatro pessoas, e nosso grupo é de Caxias, temos 30 integrantes. Então, a gente, cada final de semana, sai para uma cidade diferente. O encontro divide-se, né? E hoje nós viemos entre quatro para fazer a presença aqui no encontro. Muito bom, gostei do encontro aqui, um pouquinho barulhento, mas é pela primeira vez que a gente vem, a gente fica meio assustado. Mas é bom, muito bom. Eu sou de Lages. Seu nome? Geovaldo. O que você está achando do evento, Geovaldo? Muito bom o evento. Faz há muito tempo já que a gente faz parte da programação do evento, e estamos gostando muito. Apesar de dois anos aí sem ter o evento, esse ano veio com tudo, bombando. Sou Lajano. É o seguinte, essa jaqueta aqui pertenceu ao nosso grande Paulo Todeschini, que foi o idealizador do Moto Neve, ele e o Sérgio Boscato. E eu tive a felicidade de ser presenteado com a jaqueta do Paulo Todeschini. Está aqui o nome dele. Inclusive, é meu nome também, é Paulo Roberto, meu xará. E é uma grande satisfação. Hoje estar aqui representando ele, com certeza ele está junto com a gente, né? É isso aí, já dourado, bombando na serra! São de onde? Nós somos de Xanguilar, Rio Grande do Sul. O nome de vocês, por favor? É Celso e Ana. O que estão achando do evento? Ah, maravilhoso, primeira vez aqui no Moto Neve, né? A gente tinha curiosidade de vir, estamos achando maravilhoso, um evento muito bom. Voltarão nos próximos? Com certeza. Meu nome é Drica. De onde você veio? Eu sou de Londrina, Paraná, mas atualmente estou morando no Arroio do Silva. Agora eu sou catarinense. Vieram no Grupo Grande? Sim, viemos com o Pregadores do Asfalto, um motoclube cristão. E o que estão achando do evento? Bem animado, bem legal. Estamos acostumando com o barulho ainda. Ah, sim, aqui nós temos pessoas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Toda a galera aqui que faz parte do Ministério, nós somos da Igreja Bola de Neve e é um clube nacional, tem no Brasil todo. Maximiliano, então, o evento está alucinante, é só você olhar que o visual já fala tudo, né? Então a gente veio pra cá sabendo da importância desse evento pro motociclismo em Santa Catarina e no Brasil. E a vantagem disso é que fica numa região central de Santa Catarina. E a Ana, da Crescerto, também está fazendo parte do evento. Isso aí, pessoal. Nós somos a Crescerto, nova aqui em Lares, mas com mais de 20 anos de história. Nós financiamos carro, moto, fazemos crédito pra empreendedor, sem juros pra quem é MEI. Temos outras linhas de crédito. Venha nos fazer uma visita. Temos crédito pré-aprovado. Só com o seu CPF já temos uma análise prontinha pra você na hora. Venha nos fazer uma visita. Eu sou a da Crescerto. Seu nome? Andréia. Da onde? Trombute Central. O que estão achando do evento? Muito bom, muita gente. A gente veio pra cá, não esperava que ia ter tanta gente assim e a gente ficou bem surpreso. E eram sozinhos, estão com o grupo? A gente está com os amigos, mas não encontramos eles ainda. Estamos aqui com o Litoral Motoshow. O Litoral Motoshow é da ONU. A gente chama a equipe de Florianópolis. Estamos aqui mais um ano consecutivo, trazendo aqui a alegria e diversão pra galera. Motos de 85 a 1.000 cilindradas. Tem os pilotos que entregam a nossa equipe. São os melhores do sul do Brasil. A equipe tem quantos componentes? A gente, somos em 8 pilotos. E o que estão achando do evento? O evento aqui está extraordinário, evento pra família inteira. Uma pista ótima, organização, tudo 10. Litoral Motoshow, bombando na serra, valeu? Oi! Você veio sozinha? Eu vim com meu namorado e amigos. Mas o que está achando do evento? Estou gostando. Eu acho que estava todo mundo com uma expectativa boa, pelo fato de há dois anos não ter, né? Está bem legal e é isso. O seu nome? Amanda. Da onde? Estrela Rio Grande do Sul. Quem está achando do evento? Ah, estou adorando. Está muito bom. É a primeira vez? É a primeira vez. Vem sozinha ou é de algum grupo? Eu fiz sozinha. Sô Semara. Da onde? Estamos novos. Quem está achando do evento? Muito bom. Muito topo. Muito topo. Você veio sozinha ou veio com mais ou menos? Nós é a munguru. De quantas pessoas? De quatro. É a primeira vez? Não. Sempre viemos no evento quando tem. É a Janaína. Da onde? Estamos novos. O que você está achando do evento? Está top demais. Bom pra caramba. É a primeira vez? Minha primeira vez. Super indico. Bem legal. Veio com alguém, com a turma, comigo, meu marido. Estou de moto também. Essa é a moto do meu marido. Está top demais. Aproveitando pra caramba. Rosana. Da onde? Peritiba, Santa Catarina. É a primeira vez? Não. Já é a quarta ou quinta vez que a gente vem aqui. O que você está achando do evento? Bem legal. Está muito divertido. Muito maneiro. Veio com o grupo, veio sozinho. A gente veio numa turma de amigos. Que está bombando. Aqueles que não vieram aqui no parque, venham, participem de mais uma edição do Motoneve. O Motoneve, pra nós, de laje da região serrana, já faz parte do nosso calendário oficiais de inverno. Então, é mais um evento que traz o turista, que vem conhecer a nossa gastronomia, a nossa cidade, a nossa região. E eu quero parabenizar toda a equipe organizadora, porque está muito bem organizado e com muita gente. Eu acho que a pandemia fez com que o distanciamento de dois anos seja recompensado agora neste grande evento. Pois é, falar de Motoneve é muito importante. Eu acho que nós temos mais do que agradecer a todas as pessoas que participaram conosco do 25º Motoneve, que pra nós foi muito prazeroso poder organizar um evento na magnitude que tem o Motoneve, certo? E as pessoas que frequentaram aqui, o nosso agradecimento de coração. Tanto motociclistas, como pessoas da nossa cidade, pessoas de fora que frequentaram o evento. Eu acho que o nosso muito obrigado ainda é pouco pra todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Com certeza, a nossa alegria é a gente poder retornar com o evento depois de dois anos de pandemia. Fazer jus ao nome do Motoneve, relembrar. Esse é um evento muito conhecido pela cidade, pela região, inclusive pelo país. E seguimos muito fortes. Agradecer o apoio da Prefeitura Municipal. Agradecer o apoio do Festival Serra Catarina. E da Fundação Cultural, que esteve presente com a gente na organização desse evento magnífico. A Secretaria de Turismo, também é nosso agradecimento pelo apoio. E agora a gente já está pensando conforme como nós vamos fazer o Motoneve 2026. Eu acho que é isso aí. A Prefeitura é um grande parceiro nosso. A Serra Catarina também está entrando conosco agora. E a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, muito obrigado. O Giba, muito obrigado. A todos eles da Prefeitura. É o Motoneve bombando na Serra. Contando com o apoio de Teste Drive Imobiliário da Camaro Imobiliária, Boteco da Serena no Mercado Público e Funelaria Colombo. Bombando na Serra, a nossa TV online. Mostrando nossa gente de um jeito diferente. Acesse o Ativista, a nossa TV online. Tchau. Ações. 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 VY.